Não, você deve estar se perguntando por que que esse idiota sentou no chão, você tem um sofá aqui atrás dele Eu não sei, eu acho que o enquadramento tá melhor assim, entendeu? Eu tô mais bonito, eu tô mais pimposo Então é assim que eu vou gravar Bom, você tá entendendo, né? Porque eu fiquei duas semanas sem postar vídeo, né? Eu tô um pouco sem voz aqui, eu vou ter que dar uma forçada às vezes Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever É só apertar no botão vermelho que tá aqui na tela E pra quem não sabe, eu vim de uma família de libaneses, galera Então a minha mãe, ela nasceu no Líbano, meu pai nasceu no Líbano Sei lá, eles se casaram depois e vieram pro Brasil A minha mãe tá ligando, velho Eu acho que ela sentiu, ela tem esse sentido que ela tem Alô! Oi, mãe Falou, daqui a pouco tá na conta Ah, daqui a pouco, então Mas até vai entrar, né? Sim, mãe, sim Isso, não é? Tchau Minha mãe, ela é um pouco inocente Tipo, ela não conhece muito a cultura brasileira Então se eu for mostrar alguma música Se eu for cantar alguma música É quase impossível que ela vai entender alguma coisa Então ela é meio inocente pra isso Nada mais justo do que a gente pegar uma música Da Marília Mendonça Marília Mendonça Não sei nem o nome da mulher, galera É, Marília Mendonça Não é Marília e Mendonça, galera Então a música a gente vai ficar mandando pra minha mãe E essas nossas brigas Eu já deixei uma aba aberta com a letra da música E não decorei a letra da música Vai pistolar, minha mãe Vai pistolar a certeza, velho Vai Vamos dar um oi Eu acabei de falar com ela Mas já não responde Aí não tem vídeo, velho Vamos, mãe Responde teu filho Ah, vou mandar outra mensagem Mãe Pô, mãe Ela tá gravando o áudio Vamos começar Meu Deus, vai ser muito tenso isso Tô até ansioso, sério Tô me sentindo mal por isso Mandou outra mensagem, velho Eu vou começar Toda hora a gente briga sem explicação Eu vou dar Ela tá digitando Eu vou dar umas leves alteradas na letra Pra ficar melhor ainda Hello darkness, my old friend Tipo, eu quero que você se... Toda hora a gente briga sem explicação Tá bom Tá bom Tchau, filho Eu vou mandar a segunda frase, né Pra ver se... Como assim? Tipo, tá bom Eu não tô nem aí pra você, meu Você é adotado Não tem amor Não tem respeito Não tem paixão Ela ficou offline Não, essa aqui Essa aqui é pesada demais Essa aqui tem que... Tem que rolar algum sentimento Alguma coisa Senão a janela tá ali Eu vou pular, velho É melhor cada um Seguir o seu caminho Vamos ver se eu não vai responder Vamos ver Vamos ver agora Vamos ver se minha mãe respondeu Nada Eu vou fazer minhas malas Não, minha mãe deve ter sido roubada Isso não é ela falando, não Não, esse tá bom Essa cara ainda Nossa Que tá acontecendo um... Parece que tem alguém me dando uns socos na cara, mano Olha, não Bota essa cara aí, ô editor Coloca essa cara aí no vídeo Firmeza Valeu Ela tá ligando Eu vou recusar Eu vou recusar a ligação É isso aí, viu Tô falando pra você que ia sentir Recusei a ligação Vou deixar minha mãe doida hoje Vamos falar aquela carinha que ela mandou pra mim E por isso que eu prefiro é ficar sozinha Galera, como minha mãe era meio do Lima Tipo, ela não estudou, né O português Ela aprendeu o português na rua, né Falando com as pessoas Olha o que ela mandou, cara Coitada Que foi, mãe Que tá acontecendo, Habib Habib é querido em árabe Ela tá ditando de novo Eu sabia que ela... Nossa Chussar Chussar significa o que tá acontecendo O que aconteceu Coitada da minha mãe Meu Deus do céu Isso aqui é um pecado fazer isso Capaz dela sair do trabalho e vir aqui me encontrar Eu te juro Será que ela tá conversando com o meu irmão Alguma coisa assim Tá gravando o áudio Tá gravando o áudio Vamos lá Lá vamos nós Lá vamos nós pra nossa jornada De deixar minha mãe desesperada A gente quer que ela baixe nessa porta aqui Segue a sua vida Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino Não, eu tô me sentindo muito mal por isso Muito mal Vocês não têm ideia Agora eu vou mandar Eu já tô de saída Só que em áudio Eu já tô de saída Deve estar achando que eu tô indo embora de casa Ela mandou um áudio Meu Deus, eu acho que Mano, tá na hora de parar Tá na hora de parar Eu fiquei engraçado agora Pra ela não tá nada engraçado Oi, irmão É, então Eu tava gravando um vídeo aqui com você Eu tava falando uma letra de uma música Entendeu? Eu não tava falando sério, não Eu sabia Eu falei isso na câmera Eu falei que você ia vir aqui direto Te amo, mãe Desculpa a brincadeira, viu Eu fiz uma briga familiar Por que o Hassan tá me ligando, meu irmão? Tá bom, mãe Eu vou pra casa pra ver você Te amo, mãe Tô te esperando aqui, tá? Nunca mais brinca comigo Eu adoro você, mano Te amo Te amo muito, mano Beijo, te amo Meu irmão Alô E aí, mano? O que aconteceu? Não, eu tô indo embora, mano Embora onde? Pô, eu vou embora aqui de casa Não dá, não Você tá gravando, né? Por que? O que a mãe falou? Falou pra eu não te ligar Que aconteceu alguma coisa Você tá zoando, né? Tô, tô, velho Você falou pra ela, já? Já, já Você quer alguma coisa? Ah, tchau Então tchau, beijo Velho, eu falei pra você Deu uma confusão Minha mãe começou a descontar no meu pai Minha mãe ligou pro meu irmão Meu irmão me ligou Eu zoei meu irmão Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esquece de deixar o like aqui embaixo E fica preparado Que nos próximos dias Irão outros vídeos legais também, galera Eu espero que você me ajude agora Nessa nova etapa do canal Espero que você entenda A mudança do canal Entenda o porquê Que eu tô mudando E com certeza São pelos melhores motivos Eu gosto muito de vocês Obrigado por tudo Que vocês fizeram Eu conquistar Então não esquece De se inscrever E deixar o like E se quiser mais vídeo Nesse estilo Não esquece De comentar aqui embaixo É muito importante Que vocês comentem o vídeo, galera Digam o que pensaram Pra eu entender O que vocês querem O que vocês não querem, galera Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau